Fala minha maravilhosa, aqui é a Nayara Ferreira, idealizadora do workshop de emagrecimento 15 em 3. E nessa série de aulas eu quero te ensinar como é que você vai fazer o passo a passo certinho pra você perder 15 quilos em 3 meses. E o melhor, de uma maneira definitiva, sem reganho de peso e sem sofrimento. Eu tô te mostrando o passo a passo com exemplos de alunas minhas, de pacientes que eu tenho que provaram do meu método e conseguiram o emagrecimento definitivo, mudar a mindset, mudar o relacionamento que elas tinham com a comida e ter autonomia sobre a dieta. Mais de 2 mil pessoas espalhadas pelo mundo e eu realmente espero que essas aulas e que todo esse conteúdo e a minha experiência faça, seja diferencial na sua vida a partir de agora. Bom, na aula de hoje eu vou te mostrar quais são os 5 passos que você deve executar e implementar na sua rotina hoje. E você pode implementar isso no final dessa aula pra que você tenha sucesso no teu emagrecimento. Na nossa primeira aula a gente falou sobre os erros, aquilo que a maioria das pessoas faz e que você deve evitar, não fazer de jeito nenhum, pra que você tenha sucesso e mantenha o seu emagrecimento. Então hoje eu vou te dar o que você tem que fazer. E eu queria aproveitar esse momento e agradecer a todos os comentários, os directs que vocês mandaram pra mim no Instagram, os comentários que vocês deixaram aqui. Tô tentando ao máximo responder todo mundo, clarificar as dúvidas de todo mundo. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui, comente se você tá curtindo esse workshop, se tá legal pra você, quais são as suas dúvidas, como eu posso te ajudar. Pra mim isso é muito importante, saber se o meu conhecimento tá servindo pra direcionar a sua vida, pra dar sentido à questão do teu emagrecimento, a trazer renovo e esperança pra você dentro desse processo. Então me manda um alô, comenta aqui que eu vou estar comentando e respondendo a todos vocês, tá? Prometo, vou fazer o possível pra isso. Então não se esqueça, se você assistiu a aula, cara, comenta e não interessa de onde você é, qual país que você seja, eu tenho alunas e pacientes do mundo inteiro. Sinta-se abraçada por mim, comenta aqui, eu quero muito interagir com vocês, isso é muito importante pra mim. Bom, sem muitas delongas, vamos pular pra nossa aula? Então hoje eu vou colocar na tua mão os cinco passos que você pode implementar hoje, pra que você busque definitivamente o teu emagrecimento, que você consiga perder esses 15 quilos em três meses, quem sabe até mais. E você não precisa trilhar um caminho sozinha, ficar batendo cabeça igual eu bati por dois anos, tentando achar a fórmula, eu tenho experiência, conhecimento, eu vou trazer o método aqui pra você, e com certeza isso vai compactar o teu caminho e a tua jornada. Bom, mas antes da gente começar, só pra dar aquele gostinho, aquela motivada, aquela energizada antes da nossa aula, eu quero que você assista o seguinte vídeo. Olá, meu nome é Soraya, eu quero compartilhar com você a minha experiência com o método de emagrecimento da Nayara Ferreira. Quando eu decidi procurar a Nayara, eu tava 10 quilos acima do meu peso. Antes eu havia feito dietas muito restritivas, nas quais eu passava muita fome ao longo do dia, então eu tava assim, sem paciência alguma, pra embarcar nesse processo todo novamente. Então, eu decidi dar uma chance pra ver se ia ser diferente. E sinceramente, essa foi a melhor decisão que eu tomei. Não só porque eu consegui eliminar esses 10 quilos em 4 meses, e também ajudar o meu marido, que também tava sendo do peso, a perder 7 quilos. Recomendo muito o método de emagrecimento da Nayara. Aproveita e dá uma olhadinha no meu antes e depois, em apenas 4 meses. Eu fico muito feliz de ver e ouvir isso tudo, todos os dias, tanto aqui quanto no Instagram. Eu recebo o feedback da galera, um insight, uma mudança, e não só com elas mesmas, mas com a alimentação, com a família, num contexto geral. Isso é muito importante pra mim, eu falo que é o meu propósito, é aquilo que eu nasci pra fazer. É a minha profissão, obviamente, mas eu aproveito isso também pra disseminar todo esse conhecimento, pra quebrar um pouco na tua cabeça de que dieta é difícil demais, de que não é possível emagrecer, não é sim. E a partir da melhora do físico, você consegue melhorar inúmeros aspectos da sua vida, através da melhora da sua autoestima, de conseguir ver o resultado palpável do seu esforço, que você vai acreditar que você sim consegue melhorar a tua carreira, consegue fazer aquela aposta que você queria, consegue, entende. Então, é algo que a gente melhora, se você quer melhorar a tua vida num contexto geral, cara, comece pela tua saúde, comece pelo teu físico. Nós vamos entrar na aula agora, e eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos de todo esse workshop. Bom, hoje eu vou trazer pra você os cinco passos que você pode começar a implementar hoje, na sua rotina, pra que você evolua e busque o teu emagrecimento, perca esses quilos, esses 15 quilos, às vezes até mais, durante esse período, e mantenha o teu emagrecimento e continue evoluindo pra melhorar a tua composição corporal. Eu quero começar com o primeiro tópico, que é fome. A maioria esmagadora das pessoas não sabe o que significa fome, e não sabem quando estão com fome. Aí você pensa assim, não, Nayara, eu sei sim quando eu tô, lógico que eu sei quando eu tô com fome. Será? Sabe aquela coisa assim de que, ai, eu não aguento mais fazer dieta, porque eu enjoo muito fácil dos alimentos, eu não aguento comer ovo mais, e eu não, pois é, e fala que tá com fome, hum, vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você entenda o que que é a fome. Fome é um sinal fisiológico do teu corpo, é uma sinalização que o teu organismo tem de te pedir nutrição e ou energia. Então, se o seu corpo te sinaliza, a gente não tem vontade, por exemplo, quando a gente, né, quer fazer cocô, você não sente vontade de fazer cocô, quando você tá com muito cansaço, muita sonolência, isso não é uma sinalização do teu corpo falando pra você, cara, eu preciso recuperar, eu preciso dormir, né, é igual a bateria de celular, você não tem que carregar. Com a fome não é diferente, ela é um sinal fisiológico do seu organismo falando pra você, cara, eu preciso de nutrientes pra que eu continue sobrevivendo, seja zinco, magnésio, vitamina D, vitamina C, todas as nossas funções fisiológicas, imunidade, expressão hormonal, a produção de neurotransmissores que vão influenciar no teu humor, por exemplo, tudo isso depende da nossa nutrição também, obviamente. Sem isso a gente sucumbe à morte, né? Então, ou é a questão dos nutrientes, ou é energia de fato, né? Eu preciso de energia, de glicose, de ATP, que é a nossa moeda energética, pra continuar sobrevivendo. Então, a fome é uma sinalização, do mesmo jeito que a vontade de fazer xixi é uma sinalização, o sono é uma sinalização, quando você tem um estado de fuga, de perigo, de nervoso, o teu batimento cardíaco acelera, tudo isso são sinais do seu fisiológico frente a um propósito. A fome, ela é o teu corpo falando pra você, eu preciso de energia, eu preciso de nutriente. Bom, e como identificar essa fome real, que aqui é onde mora o problema, a maioria das pessoas não consegue identificar o que eu chamo, né? O que eu brinco, às vezes, do fogo da gata, que é a vontade de comer da fome real. E aí eu quero te dar três dicas pra você identificar quando realmente você tá com fome ou quando você tá apenas com vontade de comer. A primeira delas é que a fome não é seletiva. Como assim, Nayara? Não é seletiva. Isso significa dizer que toda vez que você fala assim, Ai, eu não consigo fazer dieta porque eu enjoo muito fácil dos alimentos. Bom, é porque você tá comendo sem fome. E aí, vamos pensar lá. Se a fome é uma sinalização de nutrição barra nutrientes. Você quer emagrecer e já entendeu na aula de ontem que pra emagrecer você tem que comer menos do que você gasta. Você tem que comer menos do que o teu organismo precisa pra sobreviver. Como é que você vai emagrecer comendo, sendo que o teu organismo nem pedindo nutrientes e energia está? Entende? Então, se você olha pra aquele alimento e fala, Ah, então, não tô afim de comer, eu não quero comer, tô enjoada. É porque você não tá com fome. Se você não tá com fome, é simples. Não coma. O teu corpo tá falando pra você, Ei, eu não preciso de comida agora. Eu não preciso comer. Ah, mas eu não vou morrer, eu não vou passar mal. Não. Lembra lá que a gente tem que jogar no mesmo time do nosso fisiológico. Cara, você não é mais inteligente do que ele. O teu corpo é extremamente inteligente. Você pode tentar prender o teu xixi. Tô com vontade de fazer xixi. Você pode tentar prender ele o máximo que você conseguir. Se você não for no banheiro, tu vai fazer nas calças. Porque não adianta você ir contra a tua fisiologia. E aí você pode pensar, Nayara, mas existem estratégias que às vezes a gente come, mesmo sem estar com fome. Pra melhorar e prolongar a saciedade ao longo do dia. Ou relacionadas à questão do ganho de massa muscular. Pra melhorar a composição. Sim. Existem, tá? Mas o que eu preciso que você entenda é que hoje o que eu tô te ensinando é uma das diversas formas, das diversas ferramentas que a gente tem. E essa daqui é a mais fácil de você implementar. E independente se existirão outras estratégias ao longo do percurso, você vai aprendendo sobre elas e implementando. Essa daqui, lembra só. Eu tô te dando os primeiros passos. Isso daqui é a base. Independente pro caminho que você vai, o resultado que você busque, ao longo da tua jornada, sem saber isso daqui é impossível. Você precisa saber quando você tá com fome, até pra identificar se você não tá com gatilhos ansiosos. E às vezes, inclusive, é interessante ver, quem sabe, até um psicólogo, uma terapia. Tem muita gente que tenta tratar no nutricionista algo que o nutricionista não vai auxiliar. Por quê? Porque tá na cabeça. Então, é muito importante que vocês entendam, que você entenda o que é um processo fisiológico, o que é a fome de verdade. Então, primeiro ponto, ela não é seletiva. Se você pensa num brócolis, num ovo cozido, e você pensa, hum, como isso não? Você não tá com fome. Se não tá com fome, bom, não tem porquê você comer. É seguro, Nayara, fazer isso daqui? Extremamente seguro, como eu falava pra você anteriormente. Teu fisiológico é extremamente inteligente. Então, você não precisa ficar preocupada com isso, tá? Basta você aprender a identificar. Segundo ponto, depois da seletividade, é um sinal físico. Quando você tem vontade de ir no banheiro, você não sente ali a barriga, né? Cheia um pouquinho, a bexiga ali. Você não sente? Fome também vai te dar um sinal físico. Você pode sentir o teu estômago roncar, uma leve dorzinha de cabeça. Não é uma enxaqueca, uma leve dorzinha de cabeça, uma leve irritabilidade. São sinais físicos do teu fisiológico falando pra ti. Olha, cara, eu preciso de nutrição. Eu preciso de nutrientes. O terceiro ponto é que não há dúvidas. Ó, estar com fome é igual estar apaixonado. Se você não sabe, é porque você não está. Então, ah, eu não sei se eu tô com fome. Vou abrir aqui a geladeira pra eu pensar. Se você não tá com fome, fecha, vai cassa outra coisa pra você fazer. Fome, comida não é. A maioria das pessoas tentam abrir uma porta a caixa verrada. Ela tá ansiosa, ela vai comer. Ela tá triste, ela vai comer. Isso vai dar problema. Então, se o teu interfone da tua casa toca, por um acaso, você vai atender o telefone? Não, mas é o interfone que tá tocando. Você deveria atender a porta, correto? E não o telefone. É isso que a maioria das pessoas fazem. Tô à toa, vou comer. Ah, tô não sei o quê, eu vou comer. Não, mas a resposta, a chave, a chave sendo comida, a solução sendo comida, a resposta pra isso, é fome. Não é outra coisa, não é gatilho emocional. Tá, e de novo, que eu falei pra vocês na aula de ontem, não é sobre não ter absolutamente nenhum tipo de prazer e não aproveitar isso na sua rotina, em celebrações, enfim. Mas é ter o discernimento. Puta, eu não tô com fome, mas eu tô comendo por isso, por Z, P, T, ó, eu tô entendendo o que eu tô fazendo pra que eu não tenha prejuízo. Agora, eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo, eu tô achando que eu tô com fome, eu tô comendo, e eu tenho fome toda hora, não tenho fome toda hora. Principalmente se você tá muito acima do peso. Por quê? Porque teu corpo tem muito estoque. Há uma regulação endógena do teu fisiológico pra que ele mantenha um peso saudável e natural pra você. O negócio é que você não consegue perceber essa sinalização, porque você não sabe o que é fome. Eu vou te dar um exemplo, tanto que Deus é perfeito. O hormônio da saciedade, ele é produzido, chama leptina, nas tuas células de gordura. Isso quer dizer que à medida que a tua célula de gordura aumenta, aumenta a secreção, a produção desse hormônio leptina. Qual que é a ideia? Bom, se tá aumentando gordura, eu tenho que induzir mais saciedade porque essa pessoa tá engordando. Então, teu corpo libera mais leptina pra aumentar a sua aciedade, pra que você coma menos, pra que você não engorde, às vezes até emagreça aquele peso. É um mecanismo de regulação do teu fisiológico. Mas aí, o que que acontece? A gente não come na fome, a gente come na vontade. E aí, quando você come na vontade, é onde você foca tudo. Porque você começa a aumentar demais o teu tecido gordo e acontece o que chamamos de resistência à leptina. Tem tanta leptina, tanto hormônio da saciedade, que você for pensar, bom, se eu tô muito acima do peso, eu tenho muito hormônio da saciedade, não é pra eu sentir fome, né? Acontece que tudo em desbalanço começa a não funcionar no nosso corpo. Teu corpo começa a ficar resistente àquele hormônio que tem hormônio demais. Vou te dar um exemplo prático pra você entender. Pimenta. Quem gosta demais de pimenta, vai indo, ela vai comendo e, cara, ela come sem... Ela come e não arde tanto mais. Agora, se pega uma pessoa que nunca comeu pimenta e ela vai e come um pouquinho que seja, ela vai, meu Deus, a boca tá muito ardida. As papilas gustativas, né? Elas também ficam resistentes à medida que você vai jogando muito e influenciando. É a mesma coisa. E aí, a pessoa que ela é mais obesa, ela tá bem acima do peso, ela tem essa resistência a leptina e ela começa a ter dificuldade na identificação dessa fome real e aí é onde dispara aquele ganho de peso absurdo. Por isso que a gente precisa entender quando, de fato, a gente tá com fome e entender que, durante esse processo, você, sim, vai ter pouca fome, principalmente se você tá acima do peso. Tem muita reserva aí dentro. Uma vez ao dia? Duas vezes ao dia? Isso mata na área? De maneira alguma. Sendo você saudável, não tem... Muito pelo contrário. Eu diria que é o ideal, a não ser que você esteja em um tratamento estético, mas é o ideal você se guiar por comer baseado na tua fome. Agora, sabendo da fome, a gente também precisa saber o que é a saciedade. Porque você pode ter pensado assim, puta, mas se eu chegar nesse ponto de não selecionar o que eu como, do meu estômago tá roncando e de eu não ter a mínima dúvida que eu tô com fome, eu vou comer até a parede quando eu chegar pra comer. Você só vai comer até a parede, sim, somente se, você não souber o que é a saciedade. Entenda o seguinte, saciedade não é aquela hora que você abre o botão da calça. Saciedade não é aquele negócio que você fala, caramba, não cabe nenhuma banana. Isso é plenitude gástrica. Saciedade é aquele ponto que você chega, pensa sobre isso daqui e conclui, eu não estou mais com fome. Nesse momento, a tua barriga não tá cheia. O teu estômago não está estourando. Você não precisa estourar a tua barriga pro teu corpo se saciar. É aquele momento que você tá comendo, você dá uma respirada. Repare, isso acontece. Você dá uma respirada. Respirou, você pensa, se fosse um ovo com brócolis, cozido, sem sal, eu ia continuar comendo? Se a resposta for não, a saciedade chegou, você não tá com fome mais. Se a resposta for não sei, a saciedade chegou, você não tá com fome mais, porque fome não deixa dúvidas. Se esse ponto chegou, guarda a comida na geladeira. Tá no restaurante? Pede pra levar. Se você começa a comer além da sua fome, da saciedade, percebendo que está acontecendo ou não, o que vai acontecer é que você não consegue mais identificar o momento de comer e de parar de comer. E aí, às vezes, você até sabe, não, tô com muita fome realmente. Às vezes, não é nem programada, porque não deu pra você comer e você tá ali no momento da fome. E você chega pra comer e não identifica isso daqui e só para quando a comida tá batendo no estômago. Ó, na garganta. E aí, realmente vai ficar difícil a gente evoluir no amadurecimento, porque lembra lá, a gente precisa consumir menos do que a gente gasta. Nayara, como que eu faço pra perceber essa saciedade? Então, você já pegou o requezinho, respirou, pensou se você tá com fome mesmo. Segunda coisa, vocês precisam comer devagar. E aí, o que eu falo é o seguinte, cara, você chegou a dar a guerra agora? Por que você tá comendo feito um lobo? É inclusive falta de educação. Come devagar, solta o talher na mesa, mastiga, presta atenção, que é onde a gente pega o gancho aqui do mindfulness que a gente, que eu coloquei aqui pra você como terceiro ponto. Prazer sobre a comida tá muito mais relacionado com a atenção que você presta naquele momento que você tá comendo, do que com a quantidade de comida. Você pode comer um pacote de bombom e não sentir porra nenhuma e ficar com peso na consciência, ficar com culpa daquilo dali e tu pode comer um bombom e sentir muito prazer e realização e satisfação naquele momento porque tudo vai depender do que? Do teu estado de presença. Presta atenção quando você tá comendo. Come devagar. O prazer do alimento está quando ele entra em contato com a língua. Depois que você engole, você não sente mais nada. Daqui pra cá não tem mais gosto. O gosto tá enquanto ele tá na tua boca. Deixa o alimento na boca. Mastiga. Respira enquanto você mastiga. O teu olfato tá ligado com as tuas papilas gustativas. Quanto mais você respira, mais você acentua o sabor daquele alimento na tua boca. Mais prazeroso fica aquele momento. Quando você tá gripado, você não perde totalmente o gosto ali? Às vezes uns 80%, 70% do gosto da comida. Nossa, a comida tá tô gripada, essa comida tá sem gosto. Quando você era criança, sua mãe ia te dar um remédio, ela não tampava seu nariz quando o remédio era muito ruim. Por quê? Porque quando você... Faz o teste, faz um café e toma e tampa o nariz. Você vai ver que o gosto vai diminuir. Intimamente ligado. Quer aumentar o gosto? Respira. Quando você vai fazer uma degustação de vinho, você não cheira o vinho antes? Pra aumentar o paladar e a percepção do sabor que tem ali dentro. Cara, deixa a comida na boca. Então, calma. Ah, mano, eu tenho que comer na pressa. Mas por quê? Então, espera um momento pra você comer que você vai ter um tempo, cara. Coloca ali. A gente... Ó, emagrecimento também é questão de prioridade, tá? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Bom, tá. E aí? Você quer emagrecer? Prioriza. Se vira. Arruma tempo. Todo mundo tem 24 horas no mundo. Todo mundo. Então, assim, né? Vamos priorizar o processo. Vamos agir com racionalidade, com realidade. Senta, solta o garfo, mastiga, respira, engole. Dessa maneira, você dá tempo do teu estômago sinalizar a tua cabeça que você tá comendo, que você já tá saciada. Agora, se você come parecendo um louco, parecendo que você acabou de chegar da guerra, que a comida do mundo vai acabar, aí realmente fica difícil. Porra, desse jeito você não vai emagrecer. Pegou, né? Fome, saciedade e estado de presença, que é o mindfulness. Que eu acabei de falar pra mim, presta atenção no que você tá comendo. desliga do piloto automático. Quantas vezes já aconteceu? Às vezes você caça, não sei se aconteceu só comigo, que eu sou taurina. Você tá com o taurino, fome, comida, fome pro taurino, minha nossa. Você compra um negócio pra você comer. E aí você caça um negócio pra comer. Você fala, Gema, já acabou esse negócio? Vocês comeram? Começa a brigar com o povo da casa. E pra falar, ninguém começa a brigar com esse negócio. Não, menina, você comeu? Você nem percebeu que você comeu. Aí você acabou com o negócio e nem viu você acabando com ele. Por quê? Porque você comeu no piloto automático. Você tá comendo, você tá mexendo no celular, você tá falando com os outros, você tá brigando com o menino, você tá vendo televisão, você tá tacando pedra nos outros na rua. Calma, comendo é tão bom. Por que que você não bota energia na hora que você tá comendo, minha filha? Come, fecha os olhos, mastiga, principalmente momentos de exceção, né? O chocolate, o doce, a pizza, o vinho, a cerveja, seja o caceta que for. Come, deixa o negócio ali na boca, engole. Ai, que delícia, que maravilha. Pois é, isso vai ajudar, inclusive, a comer pouco, ficar mais saciada e corroborar com o seu emagrecimento. Por isso que eu falei ontem pra você que você tem como comer tudo o que você quer, tomar o teu vinho, tomar a tua cerveja, comer o teu brigadeiro e tal e continuar emagrecendo. Mas você tem que prestar atenção. Porque senão, minha amiga, não vai. Você tá vendo que você tem que pôr esforço nisso aqui, que nisso aqui não cai de céu, né? Não é cápsula que você toma e o bagulho acontece, não. Sinceridade. Para de ficar contando mentirinha gourmet. A mentira, a desculpa, ela pode ser linda, pode ser super plausível, pode ser super emotiva. Mas quem dá desculpa, não tem resultado. Se você é muito bom em dar desculpa, desculpas excepcionais, olha só que desculpa mais confortável. Tá? Você vai ter que escolher. Você quer a desculpa, você quer o resultado. Os dois não andam juntos. Você precisa começar a encarar o negócio com menos emoção e com mais sinceridade. Olha pro estado em que você está. Cara, isso daqui fui eu que construí até hoje. Não foi teu marido, não foi tua mãe, não foi tua sopa, não foi tua genética, não foi tua... Você que... Tem fatores que influenciam? Com certeza. Mas vamos lá, vamos lá. Se não é você que construiu isso, você não pode resolver. Você só pode resolver o problema quando ele é teu. Esse problema é teu. Tu vai pegar, vai olhar pra ele e vai com sinceridade entender o estado que você está e o que você tem que fazer. E aí a gente entra no ponto da aula ontem. Às vezes você não vai conseguir fazer o ótimo, não tem problema, faz o bom. E à medida do tempo você vai evoluindo. Agora, se você não tiver sinceridade com o teu processo, se você não encarar o negócio e falar, cara, então eu faço isso, eu preciso mudar isso, você não vai conseguir evoluir. Ah, eu não sei porque que eu estou emagrecendo. Eu faço dieta e não perco o peso. Faz dieta de segunda a sexta. Quando chega sábado e domingo você vira o Zetel. Aí não tem... Aí não tem quem dar jeito. Ah, eu não sei o que que está acontecendo ou não sabe, não. Cria um grupo no... O grupo. É o grupo? O grupo? Você e você mesma? Tudo que você for comer você tira foto e manda lá. Tudo! Botei na boca uma bala. Foda a bala e manda lá. No final do dia, veja o que que você está comendo. Aí, você também está tudo ligado? A gente come sem prestar atenção. E a gente não sabe porque que não está evoluindo. Não sabe porque que está engordando. Não sabe porque que não emagrece. Seja sincera contigo mesma. Da situação que você está, das metas que você quer, do que você vai ter que abrir mão. Você já viu alguém construir alguma coisa de sentido, de valor, sem abrir mão? Eu nunca vi. Na faculdade, eu tive que abrir mão de muita coisa para formar. Trabalho? Você tem que abrir mão de muita coisa para você fazer teu ganha-pão e ganhar teu dinheiro. Quanta maternidade? Meu Deus. Casamento! Oh my God! Quantas coisas vocês têm que abrir mão para construir coisas significativas? E por que que aqui não vai ter? Também tem. Sejam sinceras com vocês mesmas. Prestem atenção no que vocês estão fazendo e parem de arrumar desculpa. Comida de verdade. Isso daqui está muito ligado com o tópico da aula de amanhã. Mas vocês precisam entender que é o seguinte, sair de um industrializado para o outro não resolve. Não aprender a comer. vou fazer jejum pra caceta. É chá e jejum e pipipi dos papapó. Tá? Você vai morrer fazendo chá e jejum? Não, né? Ah, e aí? Quando for para voltar a comer? Voltar a comer o que comia antes? Cara, você tem que aprender a comer. Você tem que aprender sobre nutrição. Como é que você come cinco, seis, sete vezes ao dia, quatro, três vezes ao dia e tu não sabe perder nada pra falar porra nenhuma sobre isso daqui? Não tem condição. Você precisa aprender sobre nutrição. Você precisa aprender o mínimo. você precisa saber o que está acontecendo os nutrientes, os grupos dos ânimos. Não falando pra você virar nutricionista, mas o baço você tem que saber. Você não é mãe? Tem mãe que vai, independente do tanto de um menino que ela tem, ela vira quase... Gente, tô brincando. Gente, é só uma analogia, tá? Ela vira quase uma pediatra. Pediatras, não briguem comigo. Eu sei. Não, a mãe não é pediatra, tá? É só uma analogia. De novo, só reforçando. Mas não é... Pelo menos a minha mãe, cara, ela olhava assim, minha mãe, quatro meninas. Foi indo na última, ela olhava assim, ah, não, isso aí é dente porque é do não sei o quê, isso aí tem que fazer não sei o quê. Eu olhava, minha filha, que medicina foi essa que você fez? A medicina da vida. Então, você precisa aprender sobre o negócio que você faz todo santo dia, cara. Aprenda a comer comida de verdade. O que é comida de verdade, Nayara? Porque isso é a coisa que eu mais escuto quando eu falo que você tem que comer comida de verdade. Ah, mas o que eu tenho que comer, então? Comida de verdade é tudo aquilo que voa, nada, dá na terra, comida. Fruta, legume e verdura, castanhas, legumes, cereais, bichos, plantas, ovos. Isso é comida. Descasque mais e desembale menos. Só de você melhorar, lembra que eu falei na aula de ontem, a qualidade nutricional já melhora muita coisa, então passa a comer mais comida de verdade. Adiciona ovo no teu café da manhã, nós vamos falar muito sobre isso amanhã, sobre os alimentos e os grupos e como você vai fazer essa distribuição ao longo do dia. Mas para de comer esse tanto de industrializado, gordura trans e açúcar. é caloria vazia e outro detalhe, lembra quando eu falei que na fome é nutrição ou energia? Cara, se você tem um gatilho de fome, você vai ali e come caloria vazia, uma pizza, um pão, um sanduíche, não que você não possa comer isso, lembra aqui que eu estou falando no daily basis, na rotina. quando você vai e come aquilo dali, passa duas horas, duas horas e meia, uma hora, sei lá, o teu corpo dá gatilho de fome de novo. Por quê? Porque ele estava te pedindo nutriente, tu jogou caloria vazia, tu jogou açúcar e gordura trans, que inclusive gordura trans é um bagulho fabricado em laboratório, isso não existe, isso não está na natureza. Você entende? Aí você vai ter fome mesmo o dia inteiro, cara. Mas por quê? Porque você não está se nutrindo, você só está jogando combustível, você também precisa se nutrir. Essa é a importância e amanhã na aula 3, quando eu for te explicar como é que você vai estruturar, eu vou falar bastante sobre os alimentos e seus grupos. Mas por hora, vale entender que você precisa descascar mais e desembalar menos e o que são essa tal de comida de verdade que eu falei pra você aqui. Bom, agora que você já aprendeu os conceitos dessa aula, que tal escutar quem aplicou isso daqui na rotina dela? Meu nome é Luciana Serqueira, eu fiz cirurgia pariátrica em 2011, emagreci bastante. Então, em 2018, uma amiga minha me apresentou o Instagram da Nayara e falou, Liz, essa Nutri é boa. No curso dela, eu fechei tudo que eu precisava saber sobre a prática, sobre a realidade da nutrição. Hoje eu tenho um total domínio sobre a alimentação minha, dos meus filhos, meu marido, da minha família ali. Eu antes vivia com dor de cabeça, com mal-estar, com gases, que eram coisas que eu achava que era natural de que tinha feito bariátrica. Quando eu aprendi a me alimentar, quando eu tomei as rédeas, a responsabilidade pra minha mão, isso mudou. Eu comecei a praticar ativado de física, eu já tinha uma disposição que eu não tinha antes. Hoje eu sou uma mulher que levanta às 5 da manhã pra ir pra academia fazer musculação. Então, assim, se alguém tem dúvida, não tenha. Pá, entre de cabeça. O método resgatou a minha saúde, me transformou em uma nova pessoa. Nayara, sou muito grata a você e a tudo que você fez na minha vida na vida de muitas outras pessoas, viu? Muito obrigada. Viu que legal? Isso aqui é pra te mostrar que você também pode. Não tem jeito. Toda vez que eu vejo um depoimento desse, eu fico super feliz. E eu sempre falo, cara, o mérito é de vocês, o mérito é teu, porque você realmente quis implementar isso daqui. Não tem como você ter resultados diferentes se você faz a mesma coisa. Se você quer ter resultados diferentes, você definitivamente tem que mudar. Mude hoje, mude agora, mude isso com tudo que você tá aprendendo aqui. O fato é que nesse ponto agora já tem muita gente querendo saber, já tem muita gente querendo saber um pouco mais das estratégias detalhadas de como você vai aprofundar nesse método e realmente mudar teu mindset e ter todos esses resultados pra sempre na tua vida e na tua rotina. E pode ser que você que está aí do outro lado seja uma dessas pessoas interessadas em dar um passo a mais e saber como eu posso te ajudar ainda mais nessa caminhada rumo aos seus objetivos, ao teu emagrecimento definitivo e sem seu formento. E isso tá tudo condensado dentro do meu método e todos esses problemas, todas essas particularidades e muito além do que eu tô explicando aqui pra vocês hoje, o método vai abordar e trazer clareza e solução pro que você vive hoje. Então dentro do método Você Mais Magra, que é o nome do meu método, você vai encontrar tudo aquilo que você precisa pra entender a parte da nutrição e manejo de dieta, cardápio pronto, porque até que você consuma todo o conteúdo do método, eu preciso te direcionar, você precisa saber exatamente ali o que você vai fazer. Cara, tem cardápio, tem vários tipos de cardápios que você pode pegar aquilo dali, implementar na tua rotina, ver qual que fica legal pra você, você pode ir trocando pra ter essa rotina dentro da tua casa, essa variedade alimentar. Tem um método inteiro pra falar só sobre a questão do comportamento, quais são as chaves que tem que mudar, a gente vai falar sobre disciplina, manejo de doce, habilidades sociais, meu Deus, eu não consigo emagrecer por conta dos eventos, pô, não me deixe emagrecer, calma, eu vou te dar várias estratégias pra você lidar com isso. O que você faz se você for a do álcool, a do doce, então tem tudo, tudo que envolve a questão do emagrecimento, eu trago ali pra você, pra gente começar a sanar isso dentro do teu comportamento. Dentro dele você aprende até que ponto você aplica essa estratégia que eu tô te ensinando de fome e saciedade, quando que você já começa a pensar em outras estratégias diferentes, contabilização dos macronutrientes, como a dieta flexível, estratégia low carb, cetogênica, jejum, dentro dele tem um módulo inteiro pra falar só sobre isso, vamos falar sobre calorias, hipertrofia, hormônios, tudo numa clareza de linguagem pra que você entenda o passo a passo disso daqui, sabe inclusive identificar às vezes aonde que tá o teu problema, porque que você não tá conseguindo ter sucesso. E assim, não, é só isso, tá? Tem módulo com personal trainer, como eu te disse, o método é completo, então a gente não tem emagrecimento sem atividade física, você vai ter direcionamento de treino, você vai ter direcionamento com personal style, pra gente dar um up nessa autoestima, então ela vai trazer ali tudo pra você sobre imagem, você aprender um pouco mais sobre como se vestir melhor, tem também a nutricuncional, a Marcela dentro do método, falando sobre saúde da mulher, unha, cabelo, enfim, o método é incrível, completo, tem participação especial de psicólogo, de médico, então é realmente a solução completa ao produto que você precisa pra dar um ponto final nesse sofrimento com perda de peso e realmente mudar a chave. Mas essa é só uma pincelada, não é a hora de falar do método ainda, hoje eu queria trazer esses pontos pra você que eu tenho certeza, isso aqui é a base, e eu tenho certeza que isso daqui já vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então se você gostou disso daqui, é muito importante que você deixe seu comentário, de novo, vou entrar aqui, vou responder todo mundo, se você não tá me seguindo ainda, entra lá no meu Instagram, arroba na Ayara com Y, começa a me seguir, vai ser muito importante pra mim, cara, me manda um DM, eu sempre um direct, eu tô sempre com caixinhas de perguntas abertas, então fala lá pra mim o que que te ajudou, se você tem alguma dúvida, é muito legal essa interação, tô sempre aberta a te ajudar. E não se esqueça, amanhã a gente tem a nossa última aula, que nós vamos assim, coroar todo esse conhecimento que eu tô te passando e é a aula master aqui, eu tô te dando um preparo pra que você chegue amanhã com o conhecimento necessário e aproveite o máximo e saiba e consiga estruturar a tua rotina alimentar pra que você atinja esse objetivo que é perder 15 quilos em 3 meses. E eu vou abordar também mais detalhes do método Você é Mais Magra, o meu curso, a minha filosofia de trabalho e de nutrição, que eu tenho a plena certeza que vai te ajudar em absolutamente tudo que você precisa daqui em diante. É isso que você merece, confie em você, você consegue, tô aqui pra te ajudar e a gente se vê na aula de amanhã.